Neste vídeo, entenderemos o que são tokens hiperdeflacionários, usando a última como exemplo. Existem muitas classificações de criptomoedas, mas globalmente elas podem ser divididas em inflacionárias e deflacionárias. A emissão ou volume total de tokens no mercado de tokens inflacionários está aumentando, enquanto que o número de tokens deflacionários está estritamente limitado e decrescente. A hiperdeflação, por outro lado, ocorre quando a oferta no mercado diminui acentuadamente e a procura e a escassez crescentes começam a estimular fortemente o crescimento dos preços. Por que é necessário limitar e reduzir o número de moedas no mercado? Para que o mercado desenvolva um déficit ao longo do tempo, o que, de acordo com as leis econômicas, levará a um aumento no preço do ativo, a oferta última é limitada a 100 mil tokens, uma das menores taxas de emissão do mercado. Limitar as emissões não é o único mecanismo deflacionário. A principal ferramenta de deflação da última é o Helvin. O principal objetivo do Helvin é conter a inflação das criptomoedas. Reduzindo a emissão de novos tokens, o Helvin estimula o crescimento do preço da criptomoeda e aumenta a demanda. As regras de Helvin da última estão entre as trilhas mais rígidas do mercado. Se o Helvin da Bitcoin acontece uma vez a cada quatro anos, então o Helvin da última acontece todos os anos. Atualmente, o mercado recebe aproximadamente 900 bitcoins por dia, enquanto que a última recebe apenas 50 tokens diariamente. O volume diário da última será reduzido pela metade a cada ano, e até 2028, o fornecimento de tokens ao mercado diminuirá automaticamente de 50 por dia para um token diariamente. Outro produto que contribui para a redução da oferta é o crescimento da demanda de tokens da última e a carteira Smart Wallet. Cada transação na carteira está sujeita a uma comissão, sendo automaticamente congelada no blockchain por 50 anos, reduzindo ainda mais o volume de negócios da última, e aumentando os seus preços. Existem várias criptomoedas deflacionárias no mercado, mas apenas a última se tornou um token verdadeiramente hiper deflacionário. Isso faz da última uma solução segura e lucrativa, para quem quer ganhar dinheiro com tecnologias modernas.